O boiaca quer saber, a jaula vai responder O que tu quer mulher? O boiaca quer saber, a jaula vai responder O que tu quer mulher? O que tu quer mulher? Eu quero em cima, eu quero embaixo Quer em cima por que mulher? Quero em cima pra aquecer, quero em cima pra aquecer Embaixo pra relaxar, embaixo pra relaxar Então relaxa mulher O que tu quer mulher? Então relaxa mulher O boiaca quer saber, a jaula vai responder O que tu quer mulher? O que tu quer mulher? Eu quero em cima, eu quero embaixo Quero em cima pra aquecer, quero em cima pra aquecer Embaixo pra relaxar, embaixo pra relaxar E em cima pra aquecer, pra aquecer Embaixo pra relaxar, pra relaxar Então relaxa mulher O que tu quer mulher? O que tu quer mulher? Então relaxa mulher A jaula vai responder O que tu quer mulher? O que tu quer mulher? O que é isso?